Pessoal, eu quero mostrar pra vocês agora um filhotinho que é uma fêmea de ecletos, papagaio ecletos, né? E mostrar como é que é interessante, ela só já tá bem grandinha, já tá anilhada É uma fêmea, como é que é a plumagem, tá vendo? Dá pra ver que é fêmea, obviamente que ela já tem todo o contorno aqui já da cor típica da espécie fêmea Já tá começando a nascer as peninhas, mas o interessante é essa plumagem que eles têm aqui Que é uma plumagenzinha bem escura, tá vendo? O filhotinho tá crescendo super bem, é uma graça Olha, você vê que coisa interessante Então já é uma fêmea, já essa fêmea aqui deve estar com mais ou menos um mês, um mês e pouco Aí, ó, já tá querendo socializar, ó E aí, menina? Quer comer? Quer comer? É isso aí, ó Interessante, ó Beleza